Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tem muita gente aqui que tá confundindo as bolas, né? Uns falam que a Zilu tá em São Paulo, outros falam que a Zilu tá nos Estados Unidos. Gente, a Zilu tá em BH, ela tá em Belo Horizonte, gente. Ela foi fazer uma palestra lá e foi fazer essa palestra, mas tá lá até hoje. Inclusive, no outro vídeo, eu falei pra vocês que a Zilu tava até fazendo sorvete com uma amiga dela lá. E ela tá passando os dias na casa da amiga dela lá e de lá também ela vai voltar pra São Paulo, porque ela não levou tudo, disse que ia voltar e tudo, né? Pra São Paulo. Agora que a gente sabe, na realidade, por que que ela veio tão depressa pro Brasil, na verdade, que o dia que ela foi embora da outra vez, ela sabia que o dado já tinha aprontado, né? Que o dado começou a aprontar desde o dia, né? E que tinha o aniversário daquele menino da Vanessa. Aprontando, como? Forçando a Zilu a comer, não comer carne. Forçando a Zilu a ser vegana totalmente. Aí a Zilu, gente, gosta muito de um churrasquinho. Ela gosta muito de uma carninha assada, né? E aí o dado, ele forçando a Zilu, né? Falando pra Zilu virar vegana e tudo. Só que a Zilu não gostou, né, gente? Ela ficou meio chateada. Porque eu acho que isso aí tem que partir da gente. Não é das pessoas falar pra gente. Cada um decide o que come. Não precisa ninguém falar pra gente, ó, você vai comer aquilo, você vai comer isso. Não existe, gente. A pessoa é dona de si, sabe muito bem o que vai comer ou deixar de comer, né? Eu só sei que eu vou falar uma coisa pra vocês agora, curta e grossa. A Zilu tá no meio de uma bagunça, gente. É com essa família dela. Sinceramente, de todo respeito, essa família dela tá de passar vergonha em todo mundo. É o marido que arrumou um amante. É a filha que largou o marido, o pai dos filhos, bom pra ela, pra arrumar um pé de chinelo mais pobre que não sei o que lá. Não trabalha, não é trabalhador, né? Não tem futuro, né? Então, essa família... Ó, eu vou falar pra vocês. A Zilu tem que ficar quietinha lá, sabe? Onde ela tá. E largar esses filhos ignorantes daqui. Esse Igor, esse Igor aí, esse cara metido, já... O Igor, gente, o Igor tá numa caçambação, tá amante. Nossa Senhora, tá caçambando a amante. O Igor conversa com ela, dá aquelas gargalhadas, dá aquelas abração. Gente do céu! Ah, não, meu Deus do céu. A Zilu tem que ficar nos Estados Unidos. Some, Zilu, desse povo. Não dá nem notícia, tá? Amor de Deus. Você tem uma família muito podre. Você tem uma família muito nojenta, muito egoísta. Muito errada, que gosta de passar pro lado de se bandear com gente errada. Se bandear com gente que não tem juízo na cabeça. Um se bandir em cima daquele cara que não gosta de trabalhar, só fica no mato, né? Você que só gosta de ficar no mato. Bebe chá de mata e tudo. E eu acho, Zilu, que você não tá... Pra você não ficar ruim e fraca da cabeça, acho que você deve ficar mesmo aí, ó, pros Estados Unidos. Se possível, você vai pra mais longe de não dar nem notícia, viu? Porque a coisa entre esses camargas aqui tá feia. Tá feia. Tá um borogodó feio demais.